Foi! 400 dólares a caixa, meu Deus do céu! A faca vai vir! Que faca! Que faca! Foi! Ah! Quanto? Ah! 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 Compre e vende skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via pique. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Vamos lá, guys. Mais uma caixinha na conta do Brokezada. Ganhou o sorteio mensal. 300 dólares vai virar 390, porque o Comprofit dá 30% de bônus e é sem papinho. A gente vai abrir uma caixa para ele de quase 400 dólares. Sem papinho, sem papinho. Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias. Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas. E a épica Alpe Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva ômega e 13 facas Lore. Entre elas, duas Butterflies, duas Carambites, duas M9 Baionetas e muito mais. Basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom Profit e preencher o formulário que está na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Foi! 400 dólar a caixa, meu Deus do céu. A faca vai vir. Que faca? Que faca? Foi! Ah! Quanto? Ah! 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 276! A gente depositou 300 para abrir ela. Ah! Veio o Provébile 67. Podia ter sido bem melhor. Mas não foi ruim. Não foi ruim. Longe de estar ruim. Ó, dá para trocar essa Gut por uma talonzada, Brokezada. Vamos abrir as caixinhas aqui, Brokezada. Você já abriu? Desconto grande numa caixa de até 63 dólares. 60% de desconto? Ah! Eu vou depositar mais 40 aqui para tu. 61 vai sair por 25. 24, 49, fé. Quanto que é essa daqui? 37, Profit. Custou 25 a caixa. Com esse desconto aí fica fácil profitar, né? Mano, a faca vale 1.872 reais. Sendo assim, foi Profit. Ainda mais que eu depositei aqui na conta do Broke. Então, para ele foi Profit em cima de Profit. Coisa linda, velho. Ainda tem essa P250 aqui que vai chegar. Que é 40 doleta. Deve ser linda. Vamos ver essa talon dele lá dentro do jogo? Float não veio tão bom. Mas é uma talon, né? Talon é talon. Porque isso é tudo, ó. Chama. A Brokezada que hoje também ganhou é a Skeleton, né? A gente tem que levar em consideração também a Skeleton que ele ganhou no SESI Cigonete também. Aí, ó. De 1.500 reais. Então, hoje o Broke está na KUD. Irmão. Essa sim. Parece Factory New, né? Veio com float 0.37, mas a Skeleton não tem desgaste, né? Então, ó. Pode demais. Então, hoje, Brokezada, quanto você ganhou no total hoje? De bobeira. Vamos considerar aqui. Essa Skeleton, 1.582. Mais a talon usada, 1.872. A CM4 também que veio, né? 1.44 mais essa P250 que acabou de chegar. 205. Mano, saiu com 3.703 reais, véi. 3.703. Parabéns, Brokezada. Deixa eu ver essa P250 dentro do jogo. Ó, assim de curiosidade. É bonita? Eu só não troco a minha P250 por uma dessa, porque a minha é diferenciada, diferenciada, né? A minha tem um plus nela. E essa camuflagem de aço no CS2 valorizou muito a beleza dela. Ah, e algumas skins que deram uma bela de uma valorizada no CS2. A Desert Eagle Blaze. A beleza dela... Tipo, eu tô falando não em valor, tá? Não em questão de valorização de grana, mas em valorização de beleza. A Desert Eagle Blaze valorizou a beleza dela legal. Essa camuflagem de cobalto também deu uma tunada. Mano, essa carpa dourada, eu não sei. Ela era douradona no CSGO. Aí no CS2 ela virou um ouro branco, tá ligado? Essa Negev aqui, Mjolnir, né? Do Thor. Quanto vocês acham que custa essa Negev? Comenta aí. 12 mil reais é o preço dessa Negev. Quanto vocês acham que custa essa MP9? 11 mil reais. Tudo isso por causa da coleção que elas são. A MP9 faz contrato pra cá, Wild Lotus. Ela é da coleção Norse. Ela faz contrato pra essa belezinha aqui. Alp Gangner. Então é muito legal. Algumas pessoas falam, pô, Saulo, gostaria de investir na Alp Gangner, que eu acho que ela pode valorizar muito. Mas de verdade, eu não tenho 80 mil reais pra comprar uma Alp dessa. Dá pra você investir nas skins de baixo. Óbvio. A experiência não é a mesma, porque, pô, quem usa a Negev o tempo todo, né? Essa MAC10 aqui, essa MAC10 custa 4 mil reais? Ela faz contrato pra Alp Prince. Alp The Prince. Conforme valoriza a Alp The Prince, a Mag7 também valoriza. Eu falei MAC10? Falei errado. É MP9. Essa MP9 faz contrato pra Coward Law. Então é super legal vocês cogitarem a hipótese de... Se você quer investir em uma skin tal, só que ela é muito cara, dá pra você investir nas de baixo. Essa é a SSG. Mesma coisa, ó. De 2 mil a 2,800. É a SSG da Louis Vuitton. E essas skins fazem contrato pra skin rosa. Por isso estão caras. Tem essa Glock aqui também. Mesma pegada. A beleza dela não vale 2.600 reais, mas ela faz contrato. Essa 5.7 custa mil reais. Mas por que essa 5.7 custa mil reais? Porque ela faz contrato pra essas daqui, e essas daqui fazem contrato pra essa daqui, e essa daqui faz contrato pra essa daqui. Então, por causa da AK Wild Lotus, tem uma porra de uma 5.7 ridícula de feia. É bonitinha até. Mas que custa mil reais. Tem essa MP7 aqui que custa mil reais. Tudo por causa da AK Wild Lotus. Então, a AK Wild Lotus puxa todas. Irmão, tem item da raridade branca. Branca. Que custa normalmente centavos por 31 reais. Porque ela faz contrato. Tipo, essa MP5 faz contrato pra essa M4, e essa XM, e essa Tec9, que faz contrato pra outra, que faz contrato pra outra, e vai subindo. Vai subindo, vai subindo, até chegar na AK. Então, não dá pra você falar, pô, Saulo, é impossível investir numa AK Wild Lotus. Não é. Se você quiser investir na AK Wild Lotus, você começa a investir nessa porra, dessa jardim de bambu. Uma hora, essa skin de 32 reais vai estar 50. Óbvio, a valorização vai sendo pequena, porque ela é 30 reais. Ela vai pra 40, 50. Então, dá pra você investir em skins muito caras, sem comprar essa skin específica. Broquizada, parabéns, meu querido. Abrimos uma caixa aqui de 1.700 reais pro Broke. Na verdade, ela é um pouco mais de 1.700, né? Se a gente for colocar na ponta do lápis, ela custa 300 e... Abrimos uma caixa pra ele de 2.100 reais, só que porque eu usei o cupom PROFIT, ela saiu por 1.700, porque o cupom PROFIT dá 30% de bônus. Parabéns, Broquizada, csgo.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. Tchau, tchau.